Seus termos de paz são duros, senhor. Tigana, aqueles que se levantam contra nós devem ser humilhados. Deveriam ser honrados. Prometi a Nogai dar um fim nesse problema. Guardas! 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 Você foi avisado, Tigana. Deveria, aqueles que se levantam contra nós devem ser humilhados. Você deve morrer. Doutor, pega as chaves agora. Obrigado! Agora vá! Obrigado! Vá! Susan, adeus. Adeus, Pintia. Sua caravana. Adeus. Rápido! Sinto-me. Muito, meu senhor. Tive que devolver a caravana voadora. Se não o fizesse, o velho teria ganhado Nogamão. E é verdade. Uma caravana voadora. É algo que poderá contar a seus amigos em Veneza. Não, meu senhor. Não acreditaria em metade das coisas que eu vi em Katai. Mas qual é a verdade? Me pergunto onde estarão agora. No passado ou no futuro? Com as vozes de Fernanda Jalias, Gutsy, Venti, Redzito Dubs, Gruzão, Cole Dubs, GS, Gabriel Henrique e RKS7 Fuyuki.